Foi bobo, imaturo demais, deixei escapar entre meus dedos Seu amor, nosso apartamento, futuro perfeito Se eu pudesse tentava de novo ter você aqui Quase morro, tentando encontrar o contato novo dela agora Eu sei que ela já tá em outra que vai embora Mas se existe consideração eu sei que vai me ouvir, não é possível Só vou pedir desculpas, o nosso pra sempre acabou e o novo amor veio com tudo Meu erro pesou na balança e não vamos mais ficar juntos Porque eu estraguei tudo, vou ter que superar Suas fotos com ele viajando e as amigas comentando que são um belo casal Vou ter que superar o dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar Ah, que a gente não vai mais voltar Vou ter que superar Ah, que a gente não vai mais voltar Só vou pedir desculpas, nosso pra sempre acabou e o novo amor veio com tudo Meu erro pesou Meu erro pesou na balança e não vamos mais ficar juntos Porque eu estraguei tudo Porque eu estraguei tudo, vou ter que superar Suas fotos com ela viajando e as amigas comentando que são um belo casal Vou ter que superar o dia do casamento esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar Vou ter que superar o dia do casamento esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar o dia do casamento esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar que o tempo aos poucosarter Eu vou ter que superar que a gente não vai mais voltar Nunca mais será Eu vou ter que superar que a gente não vai mais voltar Amém.